Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Meu nome é Nina. E eu sou o Nintas. Somos tradutores e entusiastas da área de rejuvenescimento. E esse é o Imortalicast. Nesse podcast, falamos sobre longevidade, rejuvenescimento e imortalidade. E produzimos episódios sobre esses temas em três idiomas, inglês, espanhol e português. Oi, pessoal. Então, hoje nós vamos conversar com o professor Marcelo Mori. Ele é professor doutor em Biologia do Envelhecimento do Departamento de Bioquímica e Biologia Tessidual da Unicamp. Ele é a primeira pessoa que nós estamos entrevistando em português, né? E é muito interessante também conversar com ele, porque ele é o único professor, até o momento, em Biologia do Envelhecimento, né? Oficialmente de uma universidade. É, como assim, a cátedra do professor Marcelo foi criada justamente para o estudo do envelhecimento. E isso é uma coisa única no Brasil, infelizmente, né? Até porque bem que podia ter novas cátedras nas universidades aí pelo Brasil. Então, oi, Marcelo. Tudo bom? Tudo bem, Nina? Tudo bem, Nicolás? Tudo certo. Quer? Não, na verdade, assim, Marcelo, como início, a gente queria te perguntar que alguém pode estar pensando, nossa, então, um professor que estuda o envelhecimento no Brasil, um cientista, queria que você desse uma geral sobre o que você está estudando em relação ao envelhecimento, se você dá uma abordada também no estudo do rejuvenescimento, nas suas pesquisas, em que pé que está, assim, no seu laboratório, essas coisas. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, falar um pouquinho mais de envelhecimento, que é algo que eu estudo, tenho muito apreço, muito interesse. Bom, a gente, no Laboratório de Biologia do Envelhecimento, aqui no Instituto de Biologia da Unicamp, a gente estuda, principalmente, a interface entre o metabolismo e o envelhecimento, como o funcionamento das nossas células, as reações bioquímicas que acontecem nas nossas células e que refletem no nosso organismo como um todo, conseguem controlar a taxa de envelhecimento do nosso organismo. E, para isso, a gente utiliza alguns modelos, alguns modelos animais que vivem pouco e, portanto, permitem que a gente avalie em tempo razoável, em tempo de vida, que é o caso do senor rabidides elegans, é um modelo bastante estudado na biologia do envelhecimento, não só pela sua vida curta, de cerca de 20 dias, mas porque a genética desse animal é bastante maleável e a gente consegue manipular facilmente. também é um estudo, é um modelo tradicional de estudo, é onde foi descoberto pela primeira vez que a modificação de um gene pode levar à alteração do tempo de vida de um organismo complexo, como é o caso do célebre, que a gente chama. É um nematóide de vida livre, é um invertebrado, mas ele tem bastante coisa que é conservada e similar ao ser humano. E muita coisa que a gente aprendeu no célebre, a gente conseguiu transpor para organismos mais complexos. Como é o caso desse gene que foi identificado pela Cynthia Kenyon, que é o DAF2, cuja mutação duplica o tempo de vida e que é um gene que é conservado e que nós, seres humanos, também temos uma cópia parecida dele. E desde essas descobertas na década de 90, a gente vem tentando entender como a genética, como o metabolismo, acabam interferindo com o tempo de vida. E uma também descoberta seminal na década de 30, e que a gente vem explorando com mais detalhes também, é o fato da restrição dietética, ou seja, uma redução de cerca de 30%, 40%, sem causar desnutrição na ingestão alimentar, leva, foi demonstrado para os irmãos McKay, que levava a um aumento do tempo de vida. E desde então, a gente vem observando em diferentes modelos animais, em primatos, inclusive, um efeito benéfico da restrição dietética, estendendo o tempo de vida e também levando a uma melhora dos parâmetros relacionados com o envelhecimento. Então, a gente tem que explorar essas interfaces. Como a dieta afeta a resposta metabólica do organismo? Quais são os genes, quais são as vias bioquímicas que levam ao organismo a se adaptar a essas alterações nutricionais? E como isso leva o organismo a se adaptar e viver mais? Viver mais e viver de uma forma mais saudável. E a gente tenta fazer isso de uma forma reducionista, né? A gente sabe que é um problema extremamente complexo, mas será que a gente consegue reduzir esse problema complexo a algumas partes? A um gene, a uma via que pode ser manipulada e que pode conferir os benefícios dessas intervenções e que a gente sabe afeta o tempo de vida? Essa, em linhas gerais, é a nossa linha de pesquisa no laboratório. Do ponto de vista de rejuvenescimento, mais recentemente, a gente vem trabalhando também com senescência celular, imunossenescência, tentando encontrar maneiras de prevenir senescência e, acima de tudo, depletar células senescentes que acumulam com a idade e que já diferentes trabalhos mostram serem prejudiciais. Quando você trata organismos com senolíticos, senomórticos, ou seja, drogas que acabam afetando células senescentes ou matando elas, evitando que elas se acumulem, você tem um efeito benéfico também, estendendo o tempo de vida e evitando que doenças crônicas apareçam. Então, a gente também tenta explorar o efeito de senolíticos nos nossos modelos. Entendi. Bom, se alguém está ouvindo e não entendeu muito bem o que é senolítico, essas coisas, as células senescentes são um tipo de célula defeituosa que se acumula com a idade e que vão causar vários problemas, inclusive elas emitem sinais inflamatórios, elas emitem sinais também que induzem células a virarem cancerígenas. Então, é uma coisa que é uma linha de pesquisa interessante nessa área, que é a remoção dessas células senescentes. E também queria fazer uma pergunta relacionada a isso. Você fez uma colaboração com a One Skin, que é a empresa da Carolina Reis, que é uma brasileira, que tem uma empresa na Califórnia, que eles desenvolveram um peptídeo que o objetivo é ser um cenoterapêutico, também tratar as células senescentes. Não sei, ainda não foi revelado direito se mata, se converte as células senescentes em outra coisa. Então, a gente queria saber também, você ainda continua colaborando com eles, fazendo alguma pesquisa nessa área? Sim, a One Skin, de início, eu queria parabenizar a iniciativa, porque é uma iniciativa criada por mulheres brasileiras, aqui no Brasil, a princípio, mas que se instalou nos Estados Unidos, para que a empresa conseguisse crescer de uma maneira mais fácil. e elas estão superbem nessa área de envelhecimento, de reenvelhecimento, e aliando a ciência com uma busca direta para desenvolvimento de produtos que possam ter um impacto direto na área de envelhecimento. No caso delas, na área de cosméticos. E sim, a gente vem colaborando na parte científica. Eu não tenho nenhum tipo de vínculo com a empresa, mas a gente colabora na parte científica, e a gente continua colaborando, enquanto elas tiverem interesse em colaborar com a gente, desenvolver novas moléculas, testar novas moléculas, e a gente vai continuar a situação. Marcelo, teve alguns experimentos recentes realizados pelo professor David Sinclair, lá nos Estados Unidos, que conseguiram recuperar a visão de um rato usando a técnica dos genes de amanaca. Na verdade, ele usou, acho que o OSK, ele não usou os quatro, usou três para evitar a formação de tumores e tal, e ele teve sucesso nesse, no retorno à visão desse rato, né? É que era uma perda de visão por envelhecimento. Exatamente, era uma perda de visão por envelhecimento. E assim, como você viu esse experimento e que perspectiva isso tem para ser transladado para humanos? Você acha que essa tecnologia do OSK, ou do SKM, em que pé que está esse transladamento, vamos dizer, para os seres humanos? Olha, esse trabalho foi um trabalho realmente revolucionário, porque o conceito de reprogramação para rejuvenescimento é um conceito que é muito interessante no campo das ideias, né? Mas, até então, não havia sido demonstrado de uma forma eficiente na parte prática. Vou dar um passo atrás, explicar. o que acontece é que as nossas células, elas são programadas para atuar de uma forma específica, né? Assim, a gente tem vários tipos de células no nosso corpo, tem os neurônios que transmitem sinal elétrico, tem as células beta do pâncreas que produzem insulina. no final, mas no final das contas, todas as células do nosso corpo essencialmente têm o mesmo código genético, a mesma informação genética, o mesmo genoma. Agora, o que faz com que o neurônio se comporte como um neurônio, uma célula muscular se comporte como uma célula muscular, é como esses genes são lidos. e a maneira como esses genes são lidos é controlada por diversos fatores, mas em linhas gerais, a gente dá um nome para esses fatores, pelo menos os primordiais, de fatores epigenéticos. O termo epigenético se refere a uma modificação que vai além da sequência genética. Isso pode ser desde modificação química do próprio DNA, para ele se tornar menos acessível, mais acessível a proteínas que leem a informação genética, ou modificações em proteínas que empacotam o DNA e tornam ele menos acessível também. Então, imaginem que o DNA, o nosso genoma, é uma biblioteca enorme, com vários livros, mas cada livro tem uma receita para fazer alguma coisa. Então, a célula para produzir uma proteína vai precisar acessar a receita certa para produzir aquela proteína. Então, você precisa ter uma sinalização de onde está a receita para que a proteína seja feita. E aí, se os livros ali estão escondidos às sete chaves no porão da biblioteca, é difícil de encontrar. Então, eles precisam estar disponíveis. Então, essas modificações epigenéticas garantem que a informação genética esteja mais acessível ou menos acessível e seja lida mais eficientemente ou menos eficientemente. Então, esse rearranjo da biblioteca genética da nossa célula é o que vai definir o que vai ser lido, qual receita vai ser feita, quais proteínas serão sintetizadas. e isso, em suma, vai resultar na identidade celular, que a gente chama. Bom, essas informações, essas marcas epigenéticas, elas se acumulam à medida que as nossas células vão se diferenciando e tomando e adquirindo as suas identidades. e alguns trabalhos mais recentes também mostram que com o envelhecimento essas marcas epigenéticas vão se modificando. Os fatores de amanaca que você mencionou são pesquisadores japoneses há algum tempo atrás, ganhou até o Nobel, mostrou que quatro fatores são suficientes para reverter essas marcas epigenéticas para um estado primordial. É como se a célula se diferenciasse e adquirisse uma identidade, ela conseguisse voltar no tempo biológico e se desdiferenciar, se transformar num progenitor que aí poderia se diferenciar em qualquer outra célula. Esse progenitor é o tipo de célula que a gente encontra no nosso embrião, é uma célula que pode dar origem a qualquer outra célula. Em suma, isso quer dizer que a gente consegue reprogramar o ser vivo, a célula em princípio, de acordo com os fatores, de acordo com o Yamanaka, os fatores que ele descreveu, mas a pergunta que ficou ali, depois que a gente conseguiu entender como que a célula pode ser reprogramada, a pergunta que ficou é, será que a gente pode reprogramar o organismo? Será que a gente pode pegar um organismo adulto e torná-lo um pouco mais próximo do embrião, ou seja, um pouco mais jovem? E isso é um desafio enorme. Por quê? Porque o caminho que essas células percorreram para adquirir a sua identidade não é um caminho simples. é uma trajetória histórica, são tomadas de decisão, é só pensar na nossa vida. Será que se a gente voltasse no tempo, quando a gente tinha, sei lá, 10 anos de idade, a gente conseguiria percorrer o mesmo percurso e chegar onde a gente chegou agora? Ou a gente tomaria decisões diferentes, dependendo do contexto? Muito provavelmente a gente tomaria decisões diferentes. E aí a pergunta era justamente essa, será que a gente consegue reprogramar uma célula em vivo, ou seja, no organismo, certo? sem que naquele organismo ela tome uma decisão diferente do que ela tomou durante o histórico de vida do organismo? Ou seja, se a gente reprogramar uma célula da retina, será que ela vai rejuvenescer e ela vai se diferenciar e continuar sendo uma célula da retina? Ou será que ela vai virar uma célula muscular no olho e isso vai criar um problema enorme? Ou pior, será que ela vai gerar um teratoma, um tipo de tumor que também vai causar problemas? E os primeiros estudos na tentativa de reprogramação em vivo, eles falharam um pouco por causa disso, porque eles tentavam reprogramar as células, só que as células elas não se diferenciavam nas células que elas deveriam se diferenciar, por exemplo, eles tentavam reprogramar o pâncreas de um rato diabético e aí o pâncreas não se diferenciava do jeito que deveria se diferenciar com células beta, com células alfa, células beta são extremamente especializadas por produzir insulina, alfa, glucagon, enfim, muita especialização para você simplesmente voltar no tempo e esperar que as células, que o organismo dê um jeito de se diferenciar naquele órgão funcional como ele era antes, quando jovem. Mas aí veio esse trabalho do David Sinclair que conseguiu fazer de uma forma controlada a ponto de conseguir de fato rejuvenescer, não só rejuvenescer, mas preservar a função visual do órgão ali que ele manipulou foi o olho. Então, isso traz uma perspectiva enorme para tratamentos relacionados com reprogramação que possam de fato rejuvenescer. rejuvenescer. Mas, assim, é a primeira publicação, a gente precisa ver até que ponto isso consegue ser aplicado em outras condições, se outros grupos conseguem reproduzir, se isso pode ser usado de fato em seres humanos sem, não sem risco, mas com risco bastante reduzido de desenvolver coisas como, por exemplo, tumores. Uma coisa que é relacionada com isso também, que a gente está falando de epigenética, reprogramação, é que a gente vê que na área de estudo do envelhecimento, de longevidade, de envelhecimento, tem como que duas linhas principais em relação à teoria do envelhecimento, que uma que é a teoria de danos, que é o mais famoso que defende o doutor Albert de Grey, e também tem a teoria de que o envelhecimento é programado, então na teoria dos danos o envelhecimento não é algo programado, não é algo que o corpo nasceu para envelhecer, ele envelhece porque se acumulam danos que a gente não consegue reparar, enquanto que o envelhecimento programado é que nós, como seres humanos, temos um tempo de vida máximo e que o processo de envelhecimento é algo que está programado, assim como quando começa a puberdade ou quando as mulheres têm a menopausa, é uma coisa programada, e o que é interessante é que ultimamente está saindo mais evidências do envelhecimento programado, por exemplo, o relógio epigenético do Steve Horvath, que ele consegue olhar a sua epigenética e saber que idade você tem. Então, a gente queria também saber a sua opinião sobre essas duas linhas de pensamento, qual que você acredita ser a mais correta. Eu posso dizer que eu não vejo essas duas linhas como mutuamente exclusivas, eu acho que as duas são pertinentes e elas devem acontecer. o acúmulo de danos de fato é algo que acontece e que norteia uma linha que diz que a gente vai acumulando danos com uma idade e isso vai causando uma disfunção que leva ao processo de envelhecimento. isso está apoiado em uma ideia tradicional na tentativa de explicar o envelhecimento do ponto de vista evolutivo que é o seguinte assim no começo do século XX final do século XIX as pessoas tinham bastante dificuldade de achar que o envelhecimento era algo potencialmente programado por conta do seguinte fato que na seleção natural se você tem genes que de alguma forma contribuem para um fenótipo esses genes só podem ser selecionados e passarem para a próxima geração durante a fase reprodutiva e o envelhecimento ele se manifesta de acordo com essa visão o envelhecimento se manifesta num período pós-reprodutivo então como que a gente pode selecionar algo que leva a um processo de envelhecimento programado numa fase pós-reprodutiva se esses genes não podem ser selecionados à luz da teoria da evolução do Darwin e aí uma ideia foi a seguinte a ideia é que você você tem mutações que acabam sendo geradas aleatoriamente e que essas mutações vão acumulando mas durante a fase reprodutiva elas são silenciosas elas não causam impacto significativo no fitness do organismo da espécie na sobrevivência que é importante na teoria da evolução e essas mutações elas acabam ficando ali inertes até se manifestarem em uma fase mais adulta mais idosa do organismo a gente tem que pensar que na natureza poucos animais conseguem atingir essa fase e manifestar esse tipo de mutação então elas acabam sendo na natureza um pouco inerte mas quando a gente controla o ambiente como é o caso dos seres humanos a gente consegue fazer com que boa parte da população consiga chegar nessa fase pós-operitiva essas mutações começam a se manifestar mais evidentemente então há essa ideia sim de que mutações silenciosas elas acabam sendo a causa principal do processo de envelhecimento mas tem uma crítica em relação a isso é que o processo de envelhecimento é um processo que apesar de ser um pouco diferente entre as pessoas o processo em si ele é bastante estereotípico a gente a gente envelhece todo mundo acaba inevitavelmente tendo rugas e a pele fica plácida a gente começa a perder massa muscular esse processo acontece com praticamente todo mundo então como é que pode e se a gente pensar do ponto de vista de espécies também o camundon o ser humano até o próprio C. elegans tem um processo de envelhecimento que é de algumas maneiras muito parecido entre si então como que acúmulo de mutações aleatórias pode levar a esse envelhecimento tão estereotípico então de uma forma a gente deve pensar que existe algum processo programado de envelhecimento só que para esse processo conseguir vencer né ser selecionado né ali na natureza ele precisa acontecer ainda assim na fase de desenvolvimento na fase onde os animais ainda estão se reproduzindo e aí alguns trabalhos mostraram que de fato modificações epigenéticas na fase de desenvolvimento na fase na fase reprodutiva tem um impacto no processo de envelhecimento que aí começou o pessoal começou a pensar bom então deve ter algum tipo de programação epigenética que acontece durante a fase de reprodução que tem um impacto de envelhecimento aí veio os trabalhos do Steve Horvath que mostraram que de fato essas marcas epigenéticas tem uma associação com a idade cronológica e e aí ele acabou usando esses marcadores para conseguir inferir a idade biológica dos organismos e agora a gente tem essa noção de reprogramação epigenética que a gente consegue manipular como eu expliquei anteriormente o estado a identidade celular alterando essas marcas epigenéticas então essa ideia de que você consegue programar e reprogramar epigeneticamente uma célula e um organismo e que essas marcas epigenéticas não só tem associação com a idade cronológica e biológica mas como quando você manipula essas marcas você tem um impacto direto no tempo de vida e no envelhecimento sugerem que de fato pelo menos em parte o envelhecimento é programado é nesse nesse sentido ou seja da você falou sobre essa sobre os genes os fatores de manaca essa possibilidade de reverter reprogramar a célula e rejuvenescê-la mas recentemente a gente publicou um livro de um pesquisador dos Estados Unidos chamado Harold Katcher e ele relata um experimento no qual ele supostamente teve sucesso para fazer a reversão da epigenética dos ratos das células dos ratos mas sem a formação dos tumores e esse trabalho ele está sendo repetido agora ele pode acabar nos próximos meses sendo publicado numa publicação internacional de renome e eu queria eu queria te perguntar suponhamos que nos próximos meses isso seja publicado esse trabalho de rejuvenescimento de ratos de uma forma intensa ou seja de ratos idosos voltarem a um fenotipo de jovem adulto né eu queria te perguntar se isso fosse reconhecido pela comunidade científica ou seja publicado numa revista importante que efeito isso poderia trazer para a ciência do envelhecimento e do rejuvenescimento como um todo não só a nível global mas a nível do seu trabalho da da na Unicamp a nível Brasil a nível geral ou seja se porque os ratos são mamíferos né então se mamíferos pudessem ser rejuvenescidos que efeito isso teria na pesquisa do rejuvenescimento e do envelhecimento em geral é assim o impacto seria enorme a gente ainda precisa identificar algum tipo de molécula que acaba induzindo um rejuvenescimento significativo né a gente tem talvez os mais promissores atualmente que já foram demonstrados por vários laboratórios e que são realmente promissores são esses senolíticos que a gente mencionou anteriormente é os senolíticos eles eles têm uma capacidade de rejuvenescimento é mas a gente a gente não sabe até que ponto né esse rejuvenescimento se dá né então a gente ainda aguarda estudos para tentar entender a magnitude do rejuvenescimento de algumas dessas drogas e de algumas dessas intervenções que não tem proposta como essa que você mencionou e se a gente realmente tiver algo que consiga reverter a idade biológica de um organismo complexo como é o caso de um rato de um rato idoso para um rato de meia-idade é algo extraordinário né e uma coisa que vem ajudando a gente tentar identificar isso do ponto de vista pelo menos epigenético né e em termos práticos está ajudando bastante justamente esse relógio epigenético do Steve Horvath porque a gente precisa de algum tipo de marcador que diga para a gente a idade biológica para conseguir de fato aferir-se a algum tipo de rejuvenescimento né e e aí essa ferramenta é muito útil porque a gente consegue aplicar isso não só para organismos modelo como seres humanos também a gente consegue ver se seres humanos conseguem rejuvenescer com algum tipo de tratamento o próprio Steve Horvath publicou há um tempo atrás um coquetel de drogas que tinha o objetivo de preservar a funcionalidade do time com o órgão linfóide que é importante para a maturação de células do sistema imune e que ele mostrou também ter um potencial de rejuvenescimento isso em seres humanos mas a magnitude né ainda ainda é um pouco limitada a gente a gente não está falando de de rejuvenescer décadas né potencialmente a gente está falando de rejuvenescer alguns anos talvez e não sei até que ponto a gente consegue sustentar isso né de uma forma prolongada será que a gente não está rejuvenescendo é porque a gente está a gente tem por exemplo algumas doenças né que causam uma aceleração no processo de envelhecimento é inferido ali pelo relógio genético quando a gente vem com essas intervenções a gente não está de fato rejuvenescendo o organismo mas a gente está tratando a doença que causa o processo de aceleração do envelhecimento né então é uma nuance ali mas a gente precisa considerar então se a gente tiver alguma intervenção que 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 consegue pegar um animal saudável aparentemente saudável que tem uma idade biológica avançada e a gente consegue reverter a idade biológica para um animal saudável mas um pouco mais jovem né biologicamente isso vai ser um achado extraordinário para abrir muitas portas porque é tudo isso que a gente está discutindo agora né é parecia ficção científica há um tempo atrás né e essa ideia de você ter um relógio epigenético de você ter uma programação epigenética do envelhecimento capacidade de reprogramação capacidade de rejuvenescimento tudo isso é foi bem sendo demonstrado na última década nas últimas décadas né é e e as pessoas é ainda precisam ser convencidas de que você consegue manipular o envelhecimento de uma forma robusta e eficaz suficiente então é quando intervenções desse tipo conseguem de fato rejuvenescer é é algo que vai dar um outro salto bem extenso na direção da da área de rejuvenescimento na área de de manipulação do envelhecimento é uma coisa que você tem falado também né pelo jeito a a pesquisa que você parece achar mais promissora por enquanto é essa parte dos senolíticos né que você falou bastante e eu lembro que você estava liderando um grupo de trabalho da Unicamp em relação ao covid não é algo assim não sei se você ainda está fazendo isso e eu lembro que tinha alguma ideia de usar senolíticos como talvez tratamento prevenção de covid né porque é uma das coisas que as células se recentes afetam é o sistema imunológico né e o covid está muito relacionado com o envelhecimento né o principal fator de risco então também queria saber como é que anda isso se você como que está o seu trabalho nessa área bom só só para falar assim eu acho que os senolíticos são os mais promissores porque assim eu sou cientista e cientista por natureza precisa ser cético e e aí você tem um balanço entre as novidades que me empolgam bastante mas as coisas que são mais consolidadas que eu posso emitir uma opinião mais criteriosa então assim eu eu acho que os senolíticos eles são consolidados e tem um potencial grande mas de certa forma como a gente como eu mencionei aqui é eu acho que tem um limite também a gente não vai usar senolítico para no meu ponto de vista né para um rejuvenescimento significativo eu acho que a gente vai usar senolítico para conseguir prevenir doenças ou mitigar algumas doenças agora existem outras intervenções possíveis como é o caso assim da reprogramação que que é algo fantástico mas que a gente precisa de mais evidências para transformar isso em algo sólido agora em relação ao covid de fato a gente vem trabalhando em uma frente aqui na força tarefa da Unicamp contra a covid-19 e eu tive que deixar um pouco assim não tanto mas tive que deixar um pouco a o meu interesse específico por envelhecimento de lado para atender um chamado importante e acabei usando a minha expertise para ajudar na consolidação aqui de uma iniciativa da Poitarefa que realizou centenas de milhares de testes que atendeu uma porção de pacientes que desenvolveu uma porção de produtos relacionados ao enfrentamento da pandemia e fez pesquisas diversas na área mas sem deixar de lado o meu interesse no envelhecimento a gente também vem conduzindo pesquisas para tentar entender primeiro porque o idoso é mais setivo a forma grave da COVID-19 e segundo como que a gente pode interferir com a fisiopatologia da doença não pensando no vírus em si ou na sua capacidade de infectar a célula mas pensando na resposta do hospedeiro se o principal determinante para a doença grave da COVID-19 grave é a idade o que está errado não é o vírus o que está errado é como que o organismo o idoso responde ao vírus e uma uma das hipóteses é justamente tentar diminuir o fardo de células senescentes o acúmulo de células senescentes são células como você disse que produzem moléculas pró-inflamatórias que fazem com que células inflamatórias sejam recrutadas por tecido e a gente sabe que a forma grave da COVID-19 está associada a uma hiperativação do sistema imune inato que é um sistema imune que ele não é específico ele vai lá e tenta conter infecções ou problemas de uma forma pouco específica e isso causa dano ao tecido e acaba prejudicando por exemplo o pulmão de algumas pessoas a despeito de uma resposta mais seletiva do sistema imune adaptativo que é conseguida por exemplo quando você é vacinado e aí consegue uma memória imunológica que leva a uma resposta mais eficiente mais seletiva então o que acontece é que o idoso responde de uma forma muito exagerada com o sistema imune inato e isso pode inicialmente a gente levantou essa hipótese que poderia ser desengatilhado por células senescentes que se acumulam no tecido e por isso a gente pensou em usar senolíticos para eliminar essas células e aliviar o problema bom o que o que a gente avançou até agora é que de fato pelo menos em vitro esses senolíticos eles parecem alguns deles algumas moléculas xenomórficas conseguem ter um efeito positivo na capacidade do vírus replicado dentro da célula mas a gente ainda está desenvolvendo estudos em vivo e é um pouco mais complicado porque toda manipulação do vírus precisa ser feita em um laboratório controlado a gente tem aqui na Unicamp um laboratório de cultura de células controlado mas a gente precisa de a gente colabora com grupos na USP para trabalhar com o animal e outra coisa também é que o camundongo em si que é o modelo que a gente estuda ele não é infectado pelo vírus então a gente precisa fazer uma modificação genética para que ele seja infectado então a gente está avançando nesse sentido a gente não tem ainda resultado mas existem dois trabalhos recentes mostraram que uma coisa que a gente vem mostrando também que por exemplo o vírus infecção viral leva a indução de ser deficiente na célula com um paper recente acho que semana passada saiu retrasada na Nature então isso é interessante porque levanta a possibilidade da infecção viral acelerar o processo de envelhecimento agora outra coisa que foi demonstrada é que de fato tem um trabalho que eu não lembro em que revista foi publicada mas mostra que o uso de senolíticos leva também a uma diminuição dos sintomas associados a covid-19 em um modelo animal então a ideia de que senolíticos podem ser benéficos já está aí já foi publicada precisa ser reproduzida e a gente está tentando reproduzir em outros modelos mas é algo que realmente é promissor a gente viu nos últimos nos últimos semanas saíram algumas notícias de que o o Jeff Bezos que é a pessoa controladora da Amazon acho que ele é ele acho que saiu do conselho mas ele ainda é o dono da Amazon eu acho enfim é um cara rico a pessoa possivelmente mais rica do mundo iniciou uma empresa lá na Califórnia chamada Autos para justamente perseguir a a ciência do rejuvenescimento com a estratégia da reprogramação epigenética e ainda não tem um comunicado oficial mas são revistas importantes que noticiaram isso inclusive com a contratação de alguns cientistas importantes como Juan Carlos Espissu a Belmonte e o próprio Steve Horvath e foi noticiado até que o Yamanaka vencedor do Prêmio Nobel teria algum papel supervisor sempre existe bastante fuso quando bilionários tentam fazer alguma coisa qualquer coisa mas nesse caso dada a estratégia que ele escolheu da reprogramação epigenética e dos nomes que vem sendo trabalhados para trabalhar na empresa você tem alguma expectativa mais realista em relação a isso o que você espera dessa iniciativa olha eu eu vejo sempre com bons olhos quando você tem interesse de pessoas que tem recurso para investir em ciência e em particular em ciência do envelhecimento do rejuvenescimento e assim não é o primeiro exemplo você tem vários exemplos na verdade de pessoas com bastante dinheiro empresas com bastante sucesso no mercado que tendem a investir em ciência algumas pessoas com interesse próprio que tem um familiar doente assim rejuvenescimento é algo que todo mundo de alguma forma tem interesse e quando se torna algo possível é inevitável que essas pessoas com muito dinheiro se interesse e coloquem dinheiro nesse tipo de iniciativa então eu acho que é muito eu acho que é saudável não só saudável mas natural por exemplo a Calico foi criada a Calico é uma empresa da Google também recrutou um monte de pesquisadores muito bons agora a gente precisa refletir sobre sobre isso em diferentes aspectos primeiro qual o interesse econômico dessas pessoas obviamente tem um interesse pessoal mas também tem um interesse econômico em investir em áreas de reenvelhecimento de anti envelhecimento e o interesse econômico me parece bastante óbvio que quem dominar essa tecnologia vai conseguir dominar um mercado enorme porque todo mundo potencialmente pode usufruir de uma tecnologia dessa de reenvelhecimento e segundo que o reenvelhecimento vem com vários benefícios econômicos inclusive agora vou entrar na área econômica deixar de lado os benefícios sanitários porque acho que me parece óbvio mas por exemplo você aumentar gente mais saudável no mercado de trabalho isso vai tornar vai ter mais gente trabalhando por mais tempo vai ter gente consumindo por mais tempo vai ter gente vai ter mercados para coisas diferentes para pessoas aposentadas a gente já vê essa tendência acontecendo e quem dominar esse mercado vai dominar um mercado muito importante no mundo então eu acho que a gente precisa aprender com isso e tentar antecipar também esse movimento eu acho que a gente no Brasil eu digo a gente não pode ficar esperando essas tecnologias serem desenvolvidas no outro país para consumir basicamente como a gente vem fazendo com várias coisas a gente tem que desenvolver tecnologia aqui também como a gente fez e fez muito bem em vários outros aspectos por exemplo na área da da agricultura que a gente exporta não só o material mas a gente exporta tecnologia a gente precisa também investir nesse tipo de tecnologia aqui porque isso vai ser importante para o nosso futuro o impacto do envelhecimento para a sociedade é é algo importante que a gente precisa considerar não só do ponto de vista de cuidado do idoso de o que fazer com o idoso né mas como que a gente vai evitar o inevitável se a gente continuar assim que é ter uma significativa parcela da população idosa precisando de cuidados médicos numa sociedade no Brasil né bastante desigual e que a maior parte da população depende de serviços de saúde públicos que é pago com os nossos impostos então a gente precisa pensar nisso com bastante cuidado agora também a gente precisa pensar em como a gente vai regulamentar isso agora eu estou falando em nível mais mundial para que indivíduos não detenham uma tecnologia é né que acaba sendo uma tecnologia é que acaba beneficiando o mundo inteiro a gente precisa entender como que a gente vai socializar esse tipo de tecnologia porque senão a gente corre o risco também de ter de aumentar ainda mais a desigualdade do mundo e a gente não deveria fazer isso porque porque pra mim pelo menos a desigualdade é uma das causas de vários problemas do mundo inclusive problemas sanitários é só ver a gente na covid-19 é um exemplo de como que a desigualdade acaba causando problemas sanitários enfim pra dizer que eu vejo com bons olhos o investimento de indivíduos e de empresas nessa área mas por outro lado é importante que a gente consiga pensar antecipar maneiras de controlar e de socializar esse tipo de tecnologia e de compartilhar essa tecnologia pelo mundo legal é muito muitas pessoas da área de envelhecimento tanto pesquisadores como pessoas de empresa é uma preocupação que eu ouço todo mundo falando assim de não ficar só num grupo específico tem muita é que também acho que isso é influenciado pela mídia tem o medo da superpopulação que a gente já sabe que é o contrário o problema mas também esse medo de criar uma desigualdade muito grande de só os ricos terem o rejuvencimento então vão ser ricos jovens enquanto os pobres continuem envelhecendo então apesar de não ser uma parte mais estritamente científica acho realmente muito interessante abordar esse assunto e o que me deixa feliz é que quase todo mundo com quem a gente fala dessa área é uma das principais preocupações como fazer algo que esteja disponível para todo mundo porque os benefícios reais para a sociedade é só se todo mundo tiver acesso mesmo é assim apesar de existir esse medo dessa tecnologia médica do rejuvenescimento de ser só para um grupo pequeno assim a preocupação com isso também é muito grande e eu desconfio que a pressão vai ser imensa a pressão política social para compartilhar essa tecnologia vai ser imensa eu apesar de ter a minha preocupação eu eu sou relativamente otimista em relação a isso eu acho que eu não consigo imaginar um político ser eleito numa democracia se não prometer digamos levar uma tecnologia tão beneficiosa em termos de saúde a todo mundo mas claro é uma questão de probabilidades é um otimismo calculado bom eu acho que a gente teve uma boa conversa é você quer falar mais alguma coisa uma conclusão alguma coisa você queira adicionar acho que não a conversa foi boa a gente cobriu bastante pontos interessantes e bom estou à disposição quem tiver interesse em saber um pouquinho mais sobre o laboratório quem tiver interesse em fazer pesquisa na área ou investir na área estou à disposição vocês conseguem achar meu contato aí no Google mas podem me mandar um e-mail meu e-mail é morimar arroba unicamp.br e a gente conversa um pouco mais sempre à disposição para conversar com o envelhecimento legal então a gente vai deixar o seu e-mail também escrito na descrição do vídeo e no podcast no site também vai estar escrito o e-mail do Marcelo para quem quiser falar com ele tá certo então obrigado professor e a gente vai manter atualizado o pessoal aí com as conversas em português também a gente também faz vídeos em espanhol em inglês para a gente ficar bem atualizado para que quando sair alguma coisa assim mais concreta que possa chegar as pessoas todo mundo fique sabendo rapidinho então tá obrigado obrigada até a próxima então é isso gente muito obrigado a todos e todas por nos ouvirem se você tiver alguma dúvida ou sugestão mande um e-mail para immortalitycast arroba gmail ponto com é immortalitycast com dois n's e se você quiser ajudar a pagar os custos para fazer esse podcast temos uma página no Patreon que é patreon.com barra immortalitycast e você sempre pode espalhar esse podcast para as pessoas que possam se interessar você pode encontrar mais sobre a gente no nosso site que é ndzplural.com e em todas as redes sociais a gente também é ndzplural então é isso pessoal vamos acabar com o envelhecimento ou morrer tentando o envelhecimento então é o o . o